Será que Portugal é um país racista? É só um ser humano que mais gente, é? Só um poder de cor. O meu nome é José Bernard e estamos aqui para mais um vídeo de entrevista. E neste vídeo fui perguntar aos mais velhos se eles acham que Portugal é um país racista. Há muita gente racista. Não tenho opinião. Não somos racistas. Também questionei se Portugal é um país que acolhe bem as pessoas. Eu acho que sim. Até acolhe a mais. E ainda perguntei a algumas pessoas como é que elas lidam se sentirem que alguém está a ser preconceituoso com elas. Espetacular. Pronto, começa bem isto. Estou tramado. E como sempre, abordei este vídeo de uma forma leve e descontraída. Bom dia, bem disposto. É capaz de responder aqui uma pergunta? Não. Diga. Não. Porquê? Porque não quero. Olha que gaita. Esta senhora com o chapéu tão bonito vai-me responder aqui uma pergunta. Não faz demorar muito tempo. Comigo nunca demora muito tempo. A senhora acha que Portugal é um país que acolhe bem as pessoas? É. Somos simpáticos, somos educados. Acolhe toda a gente. Acolhe. Por isso que sim. Porquê acha que acolhemos tão bem as pessoas? Porque é boa gente. Somos pessoas honestas e também gostamos que nos acolham fora. Somos mente aberta. Tenho um filho na Suíça e também lá está bem acolhido. Eu reparo que o senhor é patriota, até tem o chapéu de Portugal e tudo. Tem orgulho de andar com... Tenho, tenho. E o meu Sporting Campeão ainda é melhor. Opa, as Petulhas ali umas, não foi? É verdade. Foi. Isso é que foi uma alegria, não foi? Foi sim, senhora. Portugal é um país racista. Ah, capaz de haver qualquer coisa assim. Assim um... Sim, um ligeiro. Um ligeiro, assim umas pessoas. Exato. A gente muito mal formada aí na sociedade. Também não podemos falar por todos, não é? Antigamente não havia tanto, agora está a ver. O que é que acha que está a ver mais agora? Olha, dos gajos de extrema-direita, dos lá... Coitadinho, não é? Deste Ventura e outros... Algumas pessoas são. Não concordo que seja racista, nem por isso. Não quer dizer que sejam todas. E como é que nós devemos lidar com essas pessoas? Dar-lhes educação, que não tenho. E isso já vem de casa? Exatamente. Seja de país for, seja que de raça for, somos todos iguais. Mas a diferença é na pele, por baixo a carne é igual e o sangue é igual. E o senhor acha que Portugal é um país racista? Calhar. Há portugueses que aceitam. Há portugueses que não aceitam, não é? Agora é que disse tudo. Pronto. O que é que queria que eu lhe disse? Disse tudo. A senhora não tive uma resposta melhor do que essa hoje, acredita? Como é que a senhora tem tanta sabedoria? Se não fossem os imigrantes, este país já não havia a Constituição Civil, não havia uma série de coisas. Não andava nem para a frente nem para trás, era? Não, estava parado. Um golpe de Estado, outra vez, é o que eu disse outra vez ao meu amigo. Foi ao meu amigo. Mandou uns governos e o gama se continua. Não, pá, se continua tudo assim. Toda a gama, repá. Imagino que está aqui na rua e vê alguém ser racista para outra pessoa. O que é que o senhor faz? É pá, espeto-lhe um pontapé no meio dos tomates. Logo. Não, o paro das minhas amizades são anglicos. Se fizse alguém a ser indelicado para um amigo seu angolano, o que é que o senhor fazia? Não, eu não ia permitir. O que é que o senhor dizia? Não sei. Depende da altura. Podia dar ali uma berdoada, não é? Sim. Vê uma pessoa a ser racista para outra, o que é que a senhora faz? É natural que às vezes me dê uma guineta e tunca-lo. Lá vai tudo, não é? Se fizse alguém na rua a ser racista para outra pessoa, o que é que o senhor faria? Eu encostava uma parede, porque eu uso velen gala para não cair de costas. Para não caírem, encostavam-lhe a parede e chamavam-lhe nomes. E se ele viesse, tinha aí a defesa, não é? Tinha a defesa, porque eu ainda sei dar bengalada, já não posso usar a pistola. Se eu usasse a pistola, se eu estivesse na guineta, dava-lhe um tinto-nos-cones. Aqui eu não posso dar-lhe um tinto-no. Quem anda a fazer mal, devia ter o pescoço cortado. Você é o? José Bernard, José Bernard. José Bernard, já uma miúda me tinha falado isso aí. A sério? Você tem muitas fãs, pah. Eu testei, tenho... Ah, pah, ainda bem. Tenha cuidado, qualquer dia apareço. E os gajos não estão a brincar. Você está a brincar. Você disse alguma coisa que não deve, você vai te cair, não pá. Você está no YouTube. Doutor, estamos aqui na brincadeira. É brincadeira, é. É que os gajos são desconfiados. Os gajos querem um dinheiro todo para eles. Você está a ficar demasiado famoso para a cabeça deles. Está a ficar demasiado famoso para a cabeça deles. Muito obrigado. Eu estava completamente desanimado. Porquê? Não encontrava o Sr. Eduardo. Está ali. Agora vamos atrás dele e ali na esquina. Toca a chatea-lhe. Mais uma? Oh, está foda. Só aqui uma pequena pausa no vídeo para vos lembrar que eu agora tenho um podcast. O link está na descrição e no comentário fixado. Antes de mais, então o Sr. partiu a cabeça porquê? O que é que aconteceu? Olha, vou fazer... Não me diga uma coisa dessas. Caiu, foi? Então não foi. Olha, acho que foi aqui à porta dos quadros. Desse é que me vou para o hospital, nem nada. E quem é que lhe cozeu depois? Não cozi. Pirei-me do hospital. Fugiu do hospital? Tens que fazer essa merda, olha aqui. Tens a... Foda-se. Este é quase poético. Uma amizade que te estás a gerar aqui. Nunca pensei. Tu és o quê? Sou youtuber, sou youtuber. Não, estou à nacionalidade. Sou português, sou português, sim. Não vais te ofender. Sou angolano. Sou de santo bem. Gosta de Portugal, sinto-se meio acolhido cá. Como é que é o sentimento? É a primeira vez, gostei. Os portugueses têm muitos preconceitos, ou nem por isso? É pá, uns têm. Não vou mentir, uns têm. É uma coisa que nós podemos generalizar. Alguns são desagradáveis, mas alguns também são bons. Como em qualquer outra parte do país, estou em contra as pessoas preconceituosas. Às vezes eu fico um bocado, chateado, não é? Depois isso passa assim. Eu sei muito bem quem eu sou, então não depende muito da minha cor ou daquilo que eu tenho. Então, se a pessoa tem alguma atitude preconceituosa, tem a ver contigo, mano. És tu que tens problemas, não sou eu. E se acontece uma cena assim, tu consegues, te passado logo 10 minutos, consegues já te esquecer isso? 10 minutos é muito, mano. Eu nem olho para isso, nem presto atenção nisso, mano. Um segundo já nem estás a pensar mais nisso? Já, já passou para mim. A vida vai andando. Essa gente não ligar, não meter aquilo na cabeça. Não fica a pensar muito o senhor nisso? Não, não. Por quê? Por quê? Para ter o estresse e depois da manhã apanha um AVC? Não. Deixa a vida. Deixa a vida. Deixa eles falarem, pá. Deixa eles falarem, pá. Muito fixe. Obrigadão. Não vou chocar em conversar porque não adianta. Porque quando as pessoas estão a se chocar, tem que ter um que tem que ser mais sensível, pá. Vamos deixar a vida levar. Qual é a pós, não é? É o José Bernard. José Bernard. Deixa eu vir aqui. Se quiser, Bernardo. Posso subscrever? Vai, vai. Posso isso. Está subscrito. Mais um. Vocês não estão? Também têm que estar. Tá nice. Na década de 60 e de 50 Itália, havia muita gente, até moças da minha idade, que iam para o Brasil e iam para a França. Assalto, com condições péssimas. As pessoas deviam se lembrar disso. O meu marido também foi, também teve a trabalhar no estrangeiro e trabalhou honradamente. Todos temos lugar em todo o lado. Olha que bonito. Gostei muito dessa frase. Tem orgulho dessa frase? É. É bonita. E a pensar dessa frase alguma vez? Não, saiu. De improviso? Sim. Tem uma grande capacidade de improvisação, hein? Olha, ele está para dar com ele. As pomas estão aqui todas contentes. Não, gostam. Gostam, gostam. Ainda tive tempo para fazer aqui uma brincadeira com os jovens. Vim, mas pode sentar. Então vá, vamos lá. Achas que não conseguiste fazer isto em unison ou não? Está bem-me com o trajetor, já. Então vá. Ai, que lindo. Tudo afinado. Dois. Três. Subscreva o canal. Isto foi horrível. Obrigado, volta. Obrigado. No YouTube já vamos com 20 mil subscritores. Olha, comentem o nosso vídeo porque nós somos Jetset. Espero que tenham gostado deste vídeo. E até para a semana. Sempre para a galhofa. Opa, tudo bom. Anda lá. Muito obrigado. Olha, gostei. Vamos dizer aqui uma coisa. Não somos racistas. Vamos lá. Não somos racistas. Só para dizer que eu tenho consciência que isto foi muito constrangedor. Olha, um pequeno abraço. Obrigado. Um pequeno abraço. Então fica-me numa próxima. Está combinado? Sim, para a próxima pode estar combinado. Se for uma coisa que me caiba cá nos meus parâmetros. Não se esqueçam, pá. Subscrevam o canal aqui do Zé Norberto que este gajo é maluco mas tem tempo de a saída, pá. É importante que o façam. E nós que as palavras é que nos entendemos. É verdade. Olha, pá. Muito obrigado e um grande dia. Se ainda não me conhecias, podes aproveitar e ver os meus vídeos anteriores.